Fala, seu Francisco, beleza? Cara, vou falar algumas coisas pra você. Vai. As primeiras, se você quiser comentar, beleza, se não quiser, tranquilo, que é a edição de outros canais. Primeira, sei se você já viu a Opinião Sincera, né, que você conhece bem. Sim, conheço. Eles resolveram falar de motos há um tempo atrás, né? Só que assim, a gente percebe que o jeito dos caras não é pra falar de moto, porque quando eles falam de moto, aí o canal não fica a Opinião Sincera, entendeu? Quando eles falam de carro, eles falam os defeitos, as qualidades. Mas de moto, eles não tem um... Não sei se você percebeu alguma coisa, assim, chegou a ver os vídeos dele falando de moto. Já, já vi. Das poucas motos que eles fizeram. Outra coisa que, acho que aquele Felipe Bueno, que é do Auto Super, sabe? Então ele fez um vídeo falando das bombas, 10 bombas de moto, né? Ele colocou até NH190 lá, mas acho que ele colocou lá, pelo que eu percebi, foi mais pura estética. Ele não gostou da estética da moto, ele não conhece. Eu percebi também que ele fala de moto lá, mas ele não conhece muito de moto. Só conhece moto de alta cilindrada, entendeu? Ele só fala de moto de alta cilindrada, que é o que ele gosta. Sim. Mas ele não conhece muito de moto mesmo. Moto, moto, problemas, isso e aquilo, ele não tem muito conhecimento. E ele colocou a Volts como boba nas 10 lá. Ele falou que ele tinha recebido recomendação para dar uma olhada e tudo mais e tal, até fazer teste. Ele foi pesquisar, né? Falar com os caras da Volts e tudo mais. Ele entrou no site lá e viu um monte de reclamação e ficou, meu Deus do céu, que era isso não. Não sei se chegou a ver. Sobre a questão do Opinião Sincera e do Felipe, eu gosto muito do Opinião Sincera, gosto do canal. Sempre gostei, acompanho os caras muito antes deles terem um milhão de inscritos. E gosto do Felipe. Eu acho que o Felipe, do Alto Super, eu acho que é o cara mais centrado. É o cara sensato, centrado. Já fiz um vídeo aqui falando. Não tenho nada contra o Lucas. Acho o Lucas um cara também. O Lucas é muito coração, muita emoção. Mas também ele tem umas coisas que eu não concordo. E eu achava no início, como eu falei, o Felipe, eu achava o Felipe um cara, pelo jeito do Felipe, ele é mais fechadão. Eu tinha uma visão completamente equivocada do Felipe. Que vendo todos os problemas que a Alto Super enfrentou em algumas situações, o Felipe era o cara mais sensato. Era o cara mais maduro. Era o cara mais centrado. Era o cara que tinha um pensamento mais lógico. E eu não estou desfazendo do Lucas, né? Eu gosto dos dois. Acho bem legal. Eu não tenho mais acompanhado assim como antes. Eu acompanhava o Alto Super. Porque, enfim... Sei lá. Eu não gosto muito desse lance de zoeira só, sabe? Zoeira, zoeira, zoeira. E aí, talvez, eu esteja num momento que eu não queira assistir mais o conteúdo deles. Mas, continuo inscrito. Gosto dos caras. Eu tenho acompanhado o canal do Felipe, que ele tem falado muito de moto. Tenho visto o canal do Lucas. Ele tem feito mais vlogs, né? Falado da vida dele. Está se expondo muito à vida pessoal. O Felipe tem feito também algumas coisas se expondo. Expondo a questão pessoal. Mas o Felipe, eu acho que menos. E ele tem falado muito de moto, que é um lance que ele gosta. É bem legal isso. E, para mim, cara... Não tem problema o Felipe, ele... Focar mais nas motos de alta cilindrada. Eu não vejo problema. Ele gosta disso, cara. Ele tem perfil disso. Ele saca, assim, de moto. Deixa eu só ajustar aqui. Ele saca, assim, de moto. É um cara que gosta. Ele saca. E ele tem o perfil mais para falar de moto de alta... De alta performance. A moto de alta cilindrada. E está tudo certo. Entendeu? Eu não vi esse... Esse lista... 10. Não sei se foi do canal dele. Ou foi do Auto Super. Eu não assisto mesmo. Mas eu gosto do conteúdo dele. Tá? Eu gosto. Do Felipe. Eu gosto do Felipe. Mas confesso que eu não assisto. Eu não tenho assistido. E está tudo certo. Confesso mesmo. Não tenho problema nenhum, velho. Não tenho problema nenhum dele estar falando. Acho legal. Porque... Pensa comigo, Davi. Quanto mais gente falando de moto... Mais pessoas vão assistir canais de moto. Então, para mim, está ótimo, velho. O sol nasce para todo mundo, velho. Quanto mais gente interessada em moto... Mais tem gente para cá. Se o Felipe está com o canal lá dele avançando. Ele tem o Auto Super. É o Auto Super falar de moto. Fazer lista 10 de moto. A galera que está lá no nicho de carro vai se interessar em moto. E aí, a gente que fala de moto, a gente vai acabar tendo algum tipo de indicação do YouTube para esses canais. Para esse público. E está tudo certo, velho. Está lindo. Em relação à opinião sincera, eu concordo com você. Quando... E eu gosto dos caras, velho. Aqueles gaúchos lá são massa, velho. Primeiro, que eu até falei aqui para vocês, e o Davi sabe, é o canal referência. Hoje tem outros canais também legais. Mas é o canal referência para... Você quer comprar um carro? Você quer ter uma opinião sincera mesmo de um carro? Vai lá no Opinião Sincera. Os caras, realmente, eles têm uma opinião sincera mesmo quando se fala de carro. E eles foram escanteados por muitos anos pela indústria. Por quê? Porque eles faziam exatamente o caminho oposto. Eles falavam mesmo. Eles davam a opinião sincera. Eu acho que é o Felipe, né? O Felipe é um engenheiro. E o... O outro é o... Esqueci. Peço desculpa aí, galera. Pô, esqueci. E me ajuda aí o pessoal do chat aí para lembrar o nome. É o Felipe e o outro eu esqueci. E o Felipe, ele... Os dois sempre tiveram opinião muito forte em relação a alguns veículos. Falavam a verdade mesmo. Falam, tá? Falam. Não vou falar no passado, não. Falam a verdade. Eles sempre foram muito contundentes. Então, eles demoraram muito para serem convidados para o Mithier. Porque as montadoras começaram só a chamá-los para biscoitagem só depois de um milhão de inscritos deles. Ou quando eles já estavam... Não. Na realidade, quando eles já estavam para... Gustavo. Obrigado da visão. Gustavo. É o Felipe e o Gustavo. E as montadoras só começaram a convidá-los para frequentar a biscoitagem depois, quando eles já estavam para bater quase um milhão, com 800 mil, 900 mil. Para vocês verem como a indústria é escrota. A indústria... Você não pode comer pilha da indústria. Você não pode aceitar biscoito assim. Você tem que realmente fazer como os caras, como o Felipe e o Gustavo. Foram anos de trabalho e eles fazendo o que eles acreditavam que era o certo. Que é dar opinião sincera. Independente da marca, independente de ganhar biscoito ou não. Os caras fizeram lá o trabalho deles. E aí o mérito dos caras. Os caras têm um canal de mais de um milhão de inscritos. E agora eles são convidados para a biscoitagem. E eu não estou dizendo que eles são biscoiteiros ou não. Mas eles agora são convidados para os eventos, para os lançamentos. Então agora sim. Para vocês verem como a indústria é escrota. A indústria, de uma forma ou de outra, convida. Mas só depois da relevância. E o que é relevância para o marketing dessas montadoras? É quando você está batendo um milhão de inscritos. É isso que eles querem. Enquanto não incomodá-los, eles não vão lhe convidar. E está o exemplo lá do Gustavo e do Felipe, do Opinião Sincera. Os caras não chamavam, não chamavam. Qual foi a empresa que chamou esses caras? Eu digo porque eu acompanho os caras. Se não me engano, a primeira empresa que convidou foi a Cherry. Acho que foi a Cherry. Acaou a Cherry. Foi a primeira empresa que convidou os caras. E eu posso estar enganado. Mas eu que acompanho os caras, foi a primeira empresa que chamou os caras para realmente fazer uma cobertura de um lançamento, fazer um teste oficial, uma montadora convidá-los para fazer uma avaliação de um produto lançamento. Foi acaou a Cherry. E você quer saber? Porque os caras do Opinião Sincera foram os caras que mais desceram o cacete na Cherry. Com os vídeos do QQ, QT3, QQ, sei lá. Cherry e QQ. Que era uma porcaria. E os caras desceram o cacete nesse carro. E a Cherry foi a primeira a convidá-los a fazer o lançamento. E hoje eu percebo que eles têm um carinho profundo. E aí é uma percepção minha, né? Pela Cherry. Pela Kao a Cherry. Eles têm um carinho mesmo. Porque eles têm um Q de gratidão. Mas nem por isso os caras ficam passando pano, tá? Eles não passam pano, não. E aí eu preciso contextualizar para vocês entenderem que para tudo tem um lado... Não dá para se ganhar sempre, né? Aí quando eles foram começar a falar de moto, que eu achei legal, porque eu repito, só nasce para todo mundo, gente. A gente que fala de moto não tem que ficar criticando canais de carro que querem falar de moto. Ou canal de avião que quer falar de moto. É um canal de séries e filmes que querem falar de moto. Gente, quanto mais gente falando de moto, melhor para a gente. Quanto mais gente falando, quanto mais outros canais que vão e migram para o nosso nicho aqui de moto, melhor. Só nasce para todo mundo. Então eu vi com muita felicidade isso. Eu não vi... Ah, aí os caras não entendem nada. Infelizmente tem gente que pensa assim. Ah, só eu falo certo, só eu sei. E eles não podem. Vai ficar lá no teu nicho falando de carro. De forma alguma. Venha, bora. Só que... Os caras começaram cagando no pau, né? Aí a Voltz, chegou os caras indicando moto da Voltz. Felipe lá indicando moto da Voltz, fazendo, contando. E sabendo ou não sabendo, sei lá, não importa. Mas tá lá o vídeo da Voltz, os caras indicando a Voltz. E pô, ignorar o problema sério da Voltz. Simplesmente porque... E ali, claramente é um público editorial, tá? É um vídeo pago, promocional. Ou a Voltz chegou e falou, ó, toma aí, testa aí. É muito feio aquele vídeo ali. Bizarro, tá? Mas de qualquer forma é a minha opinião. É a minha opinião. Tá? E... Tá tudo bem. Tá tudo certo. Aquele vídeo ali pra mim é vergonhoso. O cara lá falando da Voltz e não sei o quê. E um monte de problema rolando naquela bosta daquela moto na EVS. Então, eles perderam esse critério quando se fala em moto. E aí, quando vem falar de algumas marcas, a gente percebe que pra carro eles são opinião sincera. Você fala tudo, Davi. A pra moto, nem tanto. Entendeu? Mas eu soube pelo meu amigo Bill. E aí, Bill, me desculpa por eu estar falando, mas é uma coisa positiva, então eu vou falar. O meu amigo Bill, quando ele foi agora pra São Paulo, ele conversou com o Felipe e ele disse, cara, pensa num cara gente boa. O Bill falou isso pra mim. Pensa num cara legal, cara de gente da melhor qualidade. Humilde, educado, respeitoso, atencioso, é o Felipe. Então, ele conheceu o Felipe lá do Opinião Sincera e me passou isso. E, gente, que bom a gente saber que tem gente legal que tá vindo pro meio do motociclismo. Eu só espero que o Felipe e o Gustavo tenham mais critério na hora de falar de moto. Principalmente moto porcaria como a Voltz. Porque eles têm, da mesma responsabilidade que eles têm, que eles falam de carro, e muitas pessoas compram um carro e confiam na opinião deles, eles têm que ter a mesma responsabilidade. O sarrafo é o mesmo. Não é porque tá falando de moto que tem que baixar o sarrafo achando que... Não, não, não tem isso não. O sarrafo é igual, tem que falar de moto, tem que criticar. E hoje eles têm um canal de um milhão. Então, a Honda já tá chamando os caras pra fazer os lançamentos, como fizeram agora com a CB300F. Então, eles têm que, sim, ter a mesma opinião sincera quando se fala das maiores, né? De moto, Honda e Yamaha. E não indicar motos que vão... Que pessoas vão comprar e vão se prejudicar como a EVS da Voltz. Então, eles têm que se tocar pra essas coisas. É a minha única crítica, sabe? Você falou mesmo. Pra carro, os caras são opiniões sinceras, mas pra moto, nem tanto. Mas tudo se ajusta, né? Então, eles vão se ajustando. Eles vão percebendo que o público de moto também é um público muito exigente. Não tanto quanto o de carro. O de carro é muito mais exigente. Mas o de moto tem muito trouxa alienado, né? Mas eles estão percebendo que tem gente que vai dizer ó, velho, não é assim não, viu? Então, eu acho que eles estão entrando num nicho novo e eles estão avaliando isso aí. E tudo vai se ajustando e eles vão melhorando. Mas eles têm que se tocar isso. Opinião sincera tem que ser tanto pra carro quanto pra moto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo seja membro. Muito obrigado.